Falamos aqui da BR316, nesse momento os trabalhos já iniciam do lado oposto, aqui da Avenida São Lobão, um dos lados já foi finalizado, agora já está nesse segundo lado, que é exatamente o que dá acesso da BR, nesse sentido BR, centro de Caxias. Trabalhos de asfaltamento já iniciados, vou mostrar aqui o outro lado, esse lado aqui já foi finalizado, é o sentido centro aqui para BR, olha aí, já está finalizado aqui, meio que finalizado, os carros estão fazendo um desvio aqui, por conta do trabalho que está sendo feito. Logo em seguida o canteiro central vai receber piso intertravado também. A gente acompanha o serviço de asfaltamento realizado pelo governo do estado em parceria com a Prefeitura de Caxias. que fazem asfaltamento realizado pelo senhor u